Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar estilo de dimensão, ou seja, linhas de cota, então antes de você adicionar uma linha de cota aqui, o certo é saber o tamanho dela, então para a gente configurar ela, a gente vai vir aqui, essa ferramenta aqui, está vendo, dimensão, estilo de dimensão, vou fechar aqui o closet, eu posso vir para linha de comando digitando D, Olha lá, Timen Styling, Timen Styler, vou abrindo aqui, só que a gente está usando Annotation, Annotative, Annotation, Annotative, Reduzing, aí eu vou vir aqui no campo New, vou digitar aqui, projeto casa, espaço, casa, Annotation, a forma correta é deixar anotativa já selecionada aqui, dimensão, essa dimensão está falando que todas as dimensões habilitadas, que vão estar habilitadas, né, para a configuração do CAD, então vamos lá, então vamos lá, vou vir aqui em continuar, continue, aí vamos ficar falando a configuração sobre liners, configuração sobre liners, né, então aqui eu vou definir a cor da linha, color, tá vendo, nos casos aqui vamos colocar verde, olha lá, a cor da linha, tá vendo, essa cor dessa linha aqui, ó, da linha aqui, no preview, aqui no preview, né, no preview de comando, aqui vamos falar nessa ferramenta aqui, o tipo de linha, vou deixar esse tipo de linha mesmo, aqui é a espessura da linha, ó, os milímetros que eu vou adicionar aqui, e o extend, esse aqui está desabilitado porque eu não estou usando a primeira, é, o primeiro estilo de linha, linha, new estilo projeto caso, então eu vou, aqui eu vou, aqui o brasil, brasiline space, especifica distância entre as dimensões de uma linha comum, um, então, vou adicionar aqui, vamos colocar, 10.0, d-line, essa ferramenta aqui também, né, d-liner, vamos falar sobre ela, e eu habilitando d-line, ó, ela limita a linha 1, d-line 2, tira toda a linha de cota, ó, lá, ó, aqui desabilitando ela, ela aparece a linha de cota, colo extender, aqui configura a cor das linhas, as extensões, ó, ó, cor das extensões, só nas extensões, aqui também é um tipo de linha, tipo de linha, extensão 1, extensão 2, posso configurar, e aqui, ó, exit line, aqui eu defino se vai ter linha ou não, ó, tá vendo, só linha de cota, vai ficar só as linhas de cota no preview, o que, então, eu vou desabilitar, eu vou deixar normal, essa ferramenta, essa outra ferramenta aqui, extend, bevel, de liners, o que que ela faz, né, ela determina a distância entre as linhas, as extensões, não prologada, além das direto, ela determina a extensão da linha, vou deixar o jeito que tá mesmo, offset, o region, determina a distância entre a linha, as extensões do objeto que está sendo dimensionado, então, ela determina a distância, aqui, a distância, vamos pôr a distância de 0.700, e o fixe, fixe, fixe de, extensões de linha, fixador de extensões de linha, força as linhas e extensões a ter um comprimento determinado, ajustado, pelo texto, então, essa parte de visão que tá ok, então, fica, fica adianta essa parte de liners, ok, então, vou dar um ok aqui, ó, 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 Obrigado.